Então meus amores, para começar a fazer esse bolo delicioso e muito fácil aí que vocês viram no início do vídeo, eu coloquei aqui 300 gramas de mandioca crua, tá bom? No liquidificador eu vou estar fazendo, tá? E aqui eu vou estar adicionando 3 colheres de manteiga, pode ser manteiga ou margarina, tá bom? Vou estar adicionando aqui agora 4 ovos, a mandioca eu piquei ela em pedacinho para ficar mais fácil para bater aqui no liquidificador, tá bom? Vou estar colocando agora 1 xícara e meia de açúcar, a minha medida da xícara é de 240 ml, tá bom? E agora eu vou estar adicionando 1 leite de coco, esse bolo aqui é bem fácil, bem rápido e vocês vão amar essa receitinha. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E agora nós vamos bater. Então eu já terminei de bater no liquidificador, agora nós vamos pegar tudo que a gente bateu, vamos colocar em uma bacia para a gente finalizar a nossa massa. Então agora nós vamos adicionar 240 ml de farinha de trigo e agora vamos adicionar 50 gramas de coco ralado. E vamos mexer muito bem. E agora nós vamos adicionar 1 colher de sopa de pó royal e mexer bem levemente, tá bom? Então a nossa massa já está pronta, olha a textura que ficou. Então agora vocês pegam uma forma de vocês, untem tá com óleo, coloquem farinha, eu coloquei farinha e nós vamos colocar a nossa massa. Quando vocês forem começar a fazer já essa receita, vocês já ligam o forno, tá bom? Porque é bem rapidinho para fazer, liguem a 180 graus. Prontinho, eu já coloquei toda aqui na minha forma, agora eu vou levar para assar por meia hora, tá? E já volto para mostrar para vocês como que ficou essa maravilha de bumbum. Então já se passaram os 30 minutos, vocês vão furando aí com o palitinho, tá? Para ver se tá bom, se não tá grudando mais, já está pronto. Olha que maravilha que ficou, gente! O que vocês acharam, agora eu vou cortar para vocês verem como que ficou no meio. Olha, tá saindo até fumaça de tão quente. Olha, gente, que lindo! Eu vou ter que apertar aqui para vocês verem como que ficou. Olha aqui, que maravilha! Eu já vou experimentar aqui. Hum, ficou perfeito! Maravilhoso! Olha, gente! Muito macio! E aí, o que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa beleza. Ficou lindo e saboroso. Agora eu vou fazer um cafezinho e tomar aquele cafezinho da tarde junto com os meus filhos. Beijos e até o próximo vídeo! E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam?